Minuto Arqueológico Daniel e a Épica de Acat Para alguns eruditos, uma das passagens mais desafiadoras da Bíblia tem sido Ezequiel 14, 13 a 16, onde o profeta menciona Daniel, seus filhos e suas filhas, durante uma época em que Daniel seria apenas adolescente. A cronologia bíblica tem sido questionada tendo este trecho como exemplo de contradição. Os textos descobertos em Ugarit estão ajudando a iluminar essa questão. Um deles, a Épica de Acat, menciona um grande e sábio juiz Daniel e contém fortes paralelismos com a mensagem do profeta Ezequiel. O nome mencionado no texto hebraico original de Ezequiel é Daniel, sem a letra I, mas tradutores da Bíblia, desconhecendo a existência de Daniel, buscaram corrigir um possível erro do copista e mudar o nome de Daniel para Daniel, crendo que o autor se referia ao profeta Daniel. e até o próximo vídeo!